Música Olá, bem-vindos ao Saber Intenso. Hoje vou fazer rolinhos de peixe recheados com presunto no fogo. Para fazer este prato de peixe vou usar os seguintes ingredientes. 8 filetes de peixe 8 fatias de presunto 300 gramas de camarão cozido e descascado 60 gramas de manteiga 35 gramas de farinha de trigo 30 gramas de creme de camarão instantâneo em pó 600 ml de leite 200 ml de natas Sumo de limão Sal, pimenta e noz-moscada 50 gramas de mistura de queijo mozarela e queijo emmental ralado Tempere os filetes de ambos os lados com sal Pimenta E sumo de meio limão Por cima de cada filete, coloque uma fatia de presunto e enrole o filete num rolinho Espete dois palitos para segurar Coloque os filetes num tabuleiro de ir ao forno untado com manteiga Por cima, espalhe o milho de camarão Numa panela, leve ao lume a manteiga e deixe aquecer Junte a farinha e mexa muito bem Adicione o creme de camarão em pó e misture Sem parar de mexer, aos poucos, adicione o leite E as natas Quando começar a fraver Tempere com um pouco de sal Pimenta Noz-moscada E umas gotas de limão Mexa e apague o lume Espalhe o molho por cima dos rolinhos Por fim, polvilhe tudo com o queijo Leve ao forno pré-aquecido nos 200ºC e deixe cozinhar durante 40 minutos Depois dos filetes assados, retire-os Acompanhe este prato com puré de batata ou arroz branco E está pronto a servir! Espero que gostem desta receita Bom tit! Bom tit! Bom tit! Tchau, tchau.